Como dizer 2022 em inglês? Tem duas maneiras. Eu posso dizer o número inteiro, como eu faço em português, dois mil e vinte e dois. Então, dois é two, dois mil e two, thousand. Vinte e dois é twenty-two. Twenty, sorry, two thousand and twenty-two. Essa é uma maneira, two thousand and twenty-two. Agora, uma outra maneira bem comum é dizer twenty, twenty-two. Eu separo, tá? Twenty, twenty-two. Essa seria a pronúncia americana. Agora, e se eu falar dois mil e vinte? Twenty, twenty? Ou eu falo two thousand, twenty? Dois mil e vinte e um? Two thousand twenty-one? Ou twenty-twenty-one? E no caso, por exemplo, do ano dois mil, que já faz tempo, né? Como é que eu digo ele? Two thousand. É uma maneira, só tem uma maneira. Two thousand, tá? De dois mil e um até dois mil e nove, A única maneira de dizer esses anos é Two thousand and one, Two thousand and two, Two thousand and three, Two thousand and four, até chegar em two thousand and nine. Depois de dois mil e dez, eu sigo aquela regrinha. Ou twenty-ten, ou two thousand and ten. E aí E aí